Eu não saí de casa, eu tô com escolta, o meu partido mandou carro blindado, colete à prova de balas, escolta armada, então eu tô assim, eu tô me sentindo presa dentro da minha própria casa. Aliás, nem é minha casa, porque eu não estou na minha casa. A polícia me pediu pra não voltar pra casa, então eu tô num lugar que eu não posso dizer. Não, é, fui visitar minha mãe, porque senão ela ia morrer, mas eles tinham ordem pra não ver nem minha mãe, só que eu falei, não, eu não vou abrir mão disso. Então eu fui ver minha mãe, minha mãe tava em pânico, a minha família tá dilacerada, porque os meus filhos estão amedrontados, minha mãe tá amedrontada, eu tô amedrontada. Essa semana bateram na minha porta dois caras estranhos, meu filho me relatou isso ontem, dizendo dois caras muito suspeitos, falando assim, Ah, é a Léo, aquele namoro aqui, queria comprar um quadro dela. Oi? Olha que situação suspeita, que quadro, eu não pinto há anos. E ninguém nunca foi na minha casa comprar quadro, eu nunca vendi quadro em casa. Aliás, ninguém nem sabe onde eu moro. Como que essas pessoas foram bater lá querendo comprar? Então é tudo muito estranho, entendeu? Tá tudo muito esquisito.